Por que você não deu valor Me enganou, me iludiu E jogou fora tudo que eu sonhei pra nós Amor, eu sei que muitas vezes eu falhei Prometi coisas que até hoje não dei Eu sei que te deixei na mão Pagoei teu coração Mas eu te peço perdão Eu te peço perdão Vou deixar tudo para trás Vamos curtir o super dinâmico A força do som DJ Netinho popular DJ Ander sou considerado DJ Iago talentoso É o magnífico Super dinâmico Porque você não deu valor no nosso amor Me enganou, me iludiu E jogou fora tudo que eu sonhei pra nós Amor, eu sei que muitas vezes eu falhei Prometi coisas que até hoje não dei Eu sei que te deixei na mão Pagoei teu coração Mas eu te peço perdão Mas eu te peço perdão Eu te peço perdão Vou deixar tudo para trás Vou deixar tudo para trás Vamos curtir o super dinâmico A força do som DJ Netinho popular DJ Iago talentoso DJ Iago talentoso É o magnífico Vou deixar tudo para trás Vamos curtir o super dinâmico A força do som DJ Netinho popular DJ Iago talentoso DJ Iago talentoso É o magnífico Super dinâmico Eu deixei no rapido Conto A força do som DJ Netinho